Na presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de autoridades, entidades do agronegócio e imprensa, foi lançada a Expo Direto Cotrijal 2020. O evento marca oficialmente o início dos preparativos para a feira. A Expo Direto Cotrijal acontece de 2 a 6 de março em Não Me Toque, no norte do estado. E é uma das maiores feiras de negócios e tecnologia da América Latina. Nos últimos 20 anos, vem acumulando números positivos, demonstrando a força do cooperativismo. Já são 20 edições da feira. Em 2019, foram 268 mil visitantes, 534 empresas expositoras, Mais de 70 países presentes e faturamento de 2 bilhões e 400 mil reais. Nos 98 hectares, os visitantes encontram novidades em máquinas e equipamentos, inovações para o campo e lavouras demonstrativas de culturas como soja e milho, e suas tecnologias em defensivos e sementes, além de um espaço para a agricultura familiar. Neste ano, a grande novidade é a Arena Agrodigital. O projeto de 1,7 mil metros quadrados vai reunir 22 expositores e 15 startups, com 4 auditórios e 40 palestras simultâneas sobre tecnologias digitais. Que a gente possa desenvolver as soluções tecnológicas no Estado do Rio do Sul, produzir essas soluções tecnológicas aqui e sabermos exportar também essa tecnologia. Já fazemos isso em maquinários, implementos agrícolas que são produzidos no Estado, nós somos referência em Agrotec e a gente quer aproveitar ainda mais essa nossa expertise para gerar mais desenvolvimento a partir da nova economia, da inovação da tecnologia aqui no nosso Estado do Rio do Sul. Então as delegações estarão presentes com toda a segurança, vindo buscar a tecnologia e a inovação e levando também o que de bom Rio Grande do Sul tem. A feira chega em meio a prejuízos com a estiagem no Estado. Segundo a Federação das Cooperativas Agropecuárias, a FECO Agro, as perdas na soja serão de 18,9% e no milho 30%. O clima é de otimismo e de anúncios que podem dar um alívio aos produtores. Teve essa quebra principalmente voltada para o milho e agora com essas chuvas, a gente está com uma expectativa que vai ser amenizada uma provável perda na soja, então acho que é na Expo Direto. A gente já vai ter todos esses dados mais consolidados, os prejuízos econômicos que essa estiagem trouxe para o Rio Grande do Sul, mas a gente vê que a soja, que é a principal cultura, ela não vai ser tão afetada. Com ampla programação nos cinco dias de feira, também devem ser discutidas possibilidades de elevar o potencial da agricultura gaúcha. E nesse sentido a Expo Direto Cotrijal é uma vitrine, ela é um palco exatamente para que o agricultor possa conhecer tudo o que de novo vem acontecendo, aliás, as inovações são constantes, permanentes, muitas vezes uma tecnologia nova em uma safra, na outra ela já acaba ficando um pouco defasada, então a tecnologia hoje é a grande responsável, claro que aliada à gestão, ao trabalho dos agricultores, enfim, a própria genética, ela é a grande responsável hoje por esse crescimento, por essa expansão na produtividade. O produtor gaúcho precisa de mais aporte tecnológico para chegar aos níveis de produção de Centro-Oeste, de Matopiba, por exemplo? Acho que não é só a tecnologia, a tecnologia sem dúvida nenhuma é importante, e ela tem que ser cada vez mais acoplada para o aumento da produtividade, para maior eficiência no plantio e também na colheita, mas um dos pontos que a gente observa também muito importante é a da assistência técnica para o manejo correto do solo.